e aí eu tô indo lá na rua eu vou dar uma volta por lá aí eu vou me atender você que sei por quem quando for mais tarde eu volto viu quer que eu traga alguma coisa da rua não quero não depois então fala para mim isso não é para demorar não e o celular tá ficando no carregador é que enfim cara já tava sozinho lá cara demora essa não embora cara não vai se arrumar não eu já tô de tens que hoje tem movimento que hoje é feira sabe agora o que é que eu vou fazer na rua porque a vida deles agora é na rua todo dia tá com essa saída deles para a rua fazer o que lá na hora de tudo tais tem um marido para arrumar um emprego e ele e ele e ele também não tá dando mais certo se o Vieira saiu junto já não dava certo sozinho já não dava certo imagina junto com o teu marido quando pensar que não vai tá os dois aprontando por aí isso não vai dar certo é mesmo quando pensar que não o teu marido tá botando o meu a perder o teu a perder é que o Vieira não vale nada tu sabe o Vieira não vale nada como se teu marido fosse tão muito santo também cuidado não para daqui uns dias não tá nascendo ponta de chico aí na tua cabeça não se levar xixi é com todo o Vieira ele vai me ver se a gente botar xixi com certeza você pode ter certeza de uma coisa com o Vieira que não vai ser não viu vai ser incentivado santifica o bicho dele para tu ver vamos lá o teu oi não não arruma o emprego para ele não para tu ver ele vai arrumar tu vai ver como ele vai arrumar pois é até mesmo para ele ajudar as coisas aqui de casa vocês só estão encostando aqui em casa a nossa custa aqui a gente não tá dando certo não cara o que é o que que tu acha disso aqui olha tu acha que ganha dinheiro fazendo isso minha filha ganhar ganha e é um trabalho honesto é melhor do que ficar por aí batendo perna por aí fazendo só Deus sabe o que porque assim a pessoa comprar assim de muito vender na unidade até que dá certo não dá tem muita gente que ganha a vida desse jeito aí eu tô pensando eu vou botar o Edenício para trabalhar fazendo isso aqui que tu acha por bote minha filha por bote que é uma coisa que tem futuro uma coisa que tem futuro para ele tem muito futuro para nós aí o emprego para o Edenício eu já acompanhei agora falta um tempo né não não se preocupa não porque o Vieira também eu já sei também vai ser mais ou menos desse jeito aí só que não vai ser a mesma coisa lógico né vamos atrapalhar teu marido mas vai ser outra coisa também local dois para fazer esse serviço né Pois dá certo não tá 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 certo porque eu vou falar com ele para você quando assim que ele chegar tu bota logo ele ir para resolver esse negócio aí que eu vou botar o Vieira também que é bom que ele sair logo de casa mas pelo menos sai para fazer alguma coisa que eu tenho para que ele chegar e aí eita que era tu mesmo que eu queria ver que eu tava com saudade de mim tá muita saudade de você tá aqui eu me entrego para tu emprego fique vocês aí que eu tô saindo fora viu preste atenção lá na rua eu compro para revender a não fazer isso aí tu vai tu vai que vai ter que nós tomar aqui tu não arrumou nada até agora eu vira homem ah mas eu não quero fazer não hein não mas não tem que querer não tem que fazer que eu já tô mandando não onde é para eu ir logo é lá no centro vai lá procura e qualquer comércio lá tem compra e revenda hoje tá aí ó vai lá tá no dinheiro para comprar tô tô mas não queria não não tem que querer nada não meu filho tem aqui logo vai ser da tempo lá por mês da feira o eterno você acabou de tomar o imprensa ali da Daniela tá lá ó a Dani pegou e cheguei normal cheguei mas a Dani já deu imprensa nele botando ele para ir para a rua voltar por cima do mesmo passo ó olha lá olha lá olha lá eu tô engasada né Lu e o que foi o que ela fez com ele sei não sei que ela só falou que não sei o que lá do emprego né tava abusada lá com a cara dele e expulsou ele para a rua sabe aí ele tá lá desconfiado deixa eu te dar uma notícia também que a Roseta eu tô feliz aí que você vai rir meu amor o que foi agora ah o meu emprego com você também ó Ai, meu amor. E, ó, detalhe, tá? É... É parecido com o dele, né? Não sei bem o que é o emprego dele também, né? É parecido, só que muda, né? Porque aí é vendido por unidade também igual a ele. Aí você vai lá na rua, aí vai lá naquele negócio que você vende as coisas por atacado lá. Pera aí, deixa eu mostrar ali o que é pra vocês saberem. Mas eu não sei o que é, não. Não, mas eu posso mostrar a foto, meu amor. Aí você vai saber bem direitinho. Antes, meu amor. Antes, meu amor, antes. Oi, Sarah. É que você tava precisando de um emprego, se você ocupasse. Mas eu mal cheguei pra rua. Pois é, aproveita que você mal chegou, agora você vai voltar pro venta-feira. Um bo...